Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou ensinar como vocês podem fazer o processo para estar verificando a segurança aqui do seu Redmi Note 8 Para você fazer o processo de verificação de segurança é muito simples Primeiramente você vai pegar, vai acessar o seu app segurança E quando ele abrir você vem na área de verificar a segurança E ele vai fazer todo o processo, qualquer quem aceitar, de verificação Na questão do ambiente, ele vai verificar tudo, os aplicativos, funções, configurações Vai verificar tudo para ver se está tudo em ordem Como ele disse aqui, tudo em ordem Vamos fazer mais uma vez sobre vocês, ver Vou clicar aqui Até mesmo o vírus ele dá uma procurada e informa caso encontrar Então dessa forma você pode fazer esse processo Eu vou deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela algêntica do canal Até o próximo vídeo do nosso Redmi Note 8 Valeu e tchau pessoal